E aí turma Jundjo aqui na área, mais um vídeo aqui enfrentando a Valkyria, eu perdi o início aqui do local, não lembro onde que eu enfrentei ela, mas vamos aqui para o fight pessoal, é nóis. Ataque você! Ataque você! Ataque você! É, sabe, cara, por trás! É, doeu, cara, por trás! Ataque você de novo! Vai, toma cuidado! Cuidado por eles! 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 Cuidado por eles!